E aqui está, aha, bom dia meu consagrado, bom dia, bom dia, hoje temos aqui um negocinho legal, um negocinho especial, e peraí que a música tá muito alta, enfim, senhores, hoje trago um jogo novo, um jogo novo, uma saga nova, uma franquia nova aqui pro canal, hoje é um marco, eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas enfim, hoje, o dia que você está vendo esse vídeo é um marco nessa história desse canal aqui, porque hoje traremos a série Total War aqui pro canal, exatamente. Você já deve conhecer a série Total War, né, é uma série de jogos de estratégia que diferente dos jogos da Paradox, ela foca mais nas batalhas mesmo, nas batalhas de campo, que você controla exército gigantesco de milhares de soldados e tal, hoje em dia parece que o mais recente é o Troia, né, enfim, hoje vamos trazer um deles, né, hoje vamos trazer um deles e vai ser muito mais, peraí que a música tá muito alta, peraí. E qual é o Total War que eu trouxe, você se pergunta? Eu trouxe o Total War Three Kingdoms, Três Reinos, Total War China, exatamente, por quê? Mas por que esse específico? Porque eu ganhei um aqui desse jogo, eu ganhei um acesso grátis pra ele, a própria empresa, a dona do jogo me deu aqui uma cópia dele pra eu trazer aqui, pra mostrar pro canal, e é isso aí, cara, é o que eu venho dizendo, o canal tá crescendo, vamos ganhando reconhecimento do pessoal, e é isso aí, por isso que eu digo que hoje, seja qual foi o dia que você tá assistindo isso aí, hoje é um marco nessa história aqui. E vamos começar porque o tempo é curto, daqui a pouco eu vou no médico, então vamos lá, vamos lá, e aqui está o pessoal, eu vou exibir o mapa aqui que é melhor, porque homem é muita gente que tem aqui, é China, é muita gente, sempre tem muita gente na China. Enfim, pra acentuar aqui os senhores que estão acompanhando isso aqui, esse jogo, Total War Three Kingdoms, se passa no período dos Três Reinos da China, que é o período que se passa mais ou menos no mesmo período do Império Romano, sabe? Enquanto tá lá o Império Romano fazendo as baguncinhas deles, tá aqui, o período dos Três Reinos, o que que foi? É o seguinte, a questão é que nem eu sei exatamente como é que foi esse período aí, porque se tu acha que Game of Thrones é complicado, isso aqui é muito pior, é muito pior. Não tem a Guerra dos Cinco Reis do Game of Thrones, tipo, é tipo, como se tivesse uns 15 reis aqui, lutando um, um matando o outro e tal, e aí eles acabaram se consolidando nos Três Reinos justamente, que eles continuaram se matando até só um sobrar. Com Beta Royale e estilo China, com milhões e etc. E é aqui, a gente tá aqui no começo desse período, quando o Império Han acabou de cair e tá lá os Warlords, os chefes de guerra aqui, ascendendo para a ascensão. E vamos lá, e o jogo que eu recomendo aqui é jogar com o Cao Cao, ou Liu Bei, ou Su Jian e vários. A gente poderia jogar com os Turbantes Amarelos também, porque, novamente, da história que eu sei, esse período aqui ele começou com a Revolta dos Turbantes Amarelos, que era uma revolta, justamente, que eles se identificavam por usarem Turbantes Amarelos. E aí foi isso aí que começou toda a desgraça que causou aqui. E o jogo recomenda vários pra gente usar aqui, e tem justamente aqui as facções, por exemplo, tem o Império, que é o governo central dos Han. Existe a Coalizão, que, sinceramente, eu ainda não sei exatamente o que ele diz, né? E aqui tem os Turbantes Amarelos, que é a revolta, é tipo uma revolta popular mesmo. Existem as tribos, os Warlords, enfim, é muita gente, simplesmente muita gente. E qual é que eu vou usar aqui? Vou jogar com o Liu Bei, exatamente. Eu joguei um pouquinho com o Liu Bei, e ele é fácil, ele é mais fácil da gente aprender. Porque, tipo, o Liu Bei, pelo que eu vi aqui da lore aqui, ele é um carinha legal. Então vamos jogar com o Liu Bei, porque o objetivo dele é restaurar a ordem anterior. Iniciar. O teu turismo Dong Zhuo wields os fogos de destruição. O Muô Iang é chuva, o caos se exigem, enquanto o poder dos Unix é morto. No Pairo, o Han falte, mas a luz da dynastia ainda esclarece nos corpos de seus últimos descendentes. Leo Bei assombrou uma anota com seus irmãos. Eles pediam suas vidas. Eles vão defender o Han. Ninguém mais pode. O Nyang está em ruínas, meu senhor. O Nyang está em ruínas. Esta tirania é barbárica. O Dong Zhuo foi fugido para o Chang'an, com o jovem empere Xien seu captivo. Ele mantém o meu filho no ponto de esclarecimento. A Coalição desliza e perdeu tempo. Você está focado, pronto para atingir agora. Vamos lá, estamos aqui com o Liu Bei. O Liu Bei faz parte da coalizão, que pelo que eu interpretei da lore, são os generais que são leais à dynastia dos Han. Sendo que isso é diferente do Império Han, porque o Império Han como instituição foi sequestrado pelos outros warlords. Tipo, outros warlords em especial. Aquele cara ali, o Dong Zhuo. Deixa eu ver se eu consigo achar esse cara. Aqui, o Dong Zhuo sequestrou o herdeiro do Império, o Imperador Xi'an. Ele sequestrou o cara e ele está mandando no Império em nome do cara. Ou seja, ele está usurpando o trono. E nós somos a coalizão. Nosso objetivo é restaurar a lei e a ordem da China. Sendo que os nossos inimigos mais próximos e imediatos são os Turbantes Amarelos. É a revolta. Nós temos que combater esses caras, esses malditos rebeldes. Temos que restaurar a ordem. Vamos lá. E vai começar a primeira batalha aqui. Está aqui os nossos exércitos, nossas tropas. E vamos lá. Vamos pegar esses malditos rebeldes. Liu Bei contra a revolta dos Turbantes Amarelos. Inicia a batalha. Vamos lá. E aí você que está vendo este vídeo, inscreva-se e ative o sininho. E é isso aí. Liu Bei luta pela justiça. E aqui está a fase de posicionamento. Primeira batalha aqui. Caraca, eu estou ansioso. Estou ansioso. Eu só joguei Total War uma vez, que foi uma demo do medieval lá. E eu fui triturado pela Lore. Vamos lá. Está aqui. Está aqui minhas tropas. Vou dar uma olhada aqui nas minhas tropas. Uma olhada rápida. Olha que massa. Aqui estão minhas tropas. E na verdade, nossa, vacilo. Eu escolhi aqui o formato romance. O Liu Bei, ele é um mega guerreiro e tal. E o cara não pega o personagem. Eu devia ter pegado o histórico. Mas enfim, dane-se. Esse save aqui é só para um teste, sabe? Dá para a gente ver aqui como é que é o jogo. E depois que a gente for fazer uma série, vai ser mais sério. Inicia a batalha. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos lá. Vou só fazer aqui com os meus negócios. Eu vou pegar aqui os meus soldados. Menos o... Não, espera aí. Menos os generais, né? Os generais eu vou botar para cá. Vou botar os caras para o flanto. Os meus soldados, eu vou mandar eles avançarem para frente. Pode ir. Já as minhas cavalarias, eu vou mandar eles para o flanto. Para ir para o lado esquerdo. Já os meus arqueiros, eu vou avançar com eles também. Vou avançar com eles até... Ah, para a frente mesmo. E essas serão as movimentações das histórias de Liu Bei. Avançar, senhores. Marchem. Aqui, ó. Yes. Vamos para cá, velho. Vamos para cá. Eu vou mandar os meus generais para ele ir do lado do coisa. A gente está desafiando? Não. Destruiremos a revolta. Nada de desafios. Não negociamos com rebeldes. O cara já está atacando a gente, ó. Pegar meus arqueiros, ó. Manda chover fogo nos caras. Ah, cara. Que se dane. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minhas chutadas. Vou dividir em duas. Mandar os caras atacarem. Esses caras vão vir para cá. Esses caras vão vir para cá. Vamos lá. E a cavalaria já pode ir para cima dos caras. Não negociamos com rebeldes. Vai começar a primeira salva, ó. Toma. Yes. Mais um charge. Agora, dessa vez, para os arqueiros. Olha lá. Olha isso, velho. Olha que massa. Esse que é o massa do Total War. As batalhas daqui são muito épicas. Eu sou muito doida. Ah, cara. Vai todo mundo para cima. As bem que tem o general dos caras aqui, ó. Todo mundo mata esse cara. Vitória. Já ganhamos. Destroçamos os caras. Olha isso. Mas eu só vou desistir dessa batalha aqui quando eu matar o cara. Todo mundo mira naquele cara ali. Pega ele. Pega esse. Ah, pega esse merda. Pega esse bosta. Teu rebelde. Zhang Bo. O nome do cara. Pega ele. Enfim, a gente destroçou os caras. A gente destroçou a rebelião. Então, vamos finalizar mesmo. É isso aí. Vitória inconquistável. Oh, yes. Liu Bei vence a batalha. Oh, yes. Nossa, essa vitória aqui foi muito doida, hein. Eu posso... Eu capturei o cara. Ah, tá aqui, ó. Prefiro morrer, atrair minha causa. Então, você vai morrer. Vai morrer. Antes do Natal. Morreu. O cara foi aqui, velho. E aqui eu capturei umas tropas também. Eu capturei... Capturei o quê aqui? Eu capturei 10 caras. Pô, velho. 10 caras? O que eu faço com os caras? Eu vou... Posso recrutar os caras? Cara, eu perdi 6 tropas. Eu vou resgatar os caras. Eu vou pedir resgate. Essa aí. Essa foi a primeira batalha. Foi uma coisa mesmo. E agora, sendo que agora a gente tem que consolidar... A nossa produção. Tendo que o Liu Bei, ele está numa posição crítica. Ele não tem uma base. Uma base sólida de poder. Ele precisa se estabelecer. E para isso, precisamos tomar aqui a vila do Suba Desabedeiros. Que é tipo uma base. Uma base. Uma base de operações. Pra gente poder fazer nossas missões posteriormente. Então, simbora. Vamos pra lá. E aqui, ó. Esse aqui vai ser um cerco dessa vez. Vamos tentar ocupar uma cidade. É badali dong. Que é tipo um negócio. E simbora. Vamos lá. Esse aqui vai ser mais complicado. Os caras vão estar com defesas. E vamos lá. Base de posicionamento. Como é que eu faço aqui? Vamos lá. Vou posicionar meus caras aqui. Já minhas infatarias. Eu vou botar eles aqui. Legal que quando eu seleciono elas, ó. Elas fazem uns ecos aqui, ó. Se liga. Muito mais esses gritos de guerra. Aqui, exatamente. E eu vou botar umas cavalarinhas de um lado só. Botar os caras aqui. Junto com os meus generais também. Vou botar meus generais no canto só. Pra ser meio tipo a força de strike. E é isso aí. Tamo junto. Tamo ok. E simbora. Eu vou mover esses três batalhões aqui pra lá, ó Pro flanco esquerdo A gente tem duas entradas aqui, ó E esses três batalhões vão pra lá E esses quatro aqui, ó Eles vão pra lá E é isso aí Já os meus arqueiros, eu vou mandar eles Vou botar eles aqui, na verdade E a minha cavalaria, minha troca de choque Eu vou botar eles aqui, inicialmente Vou botar eles aqui E aí eu decido qual lado eles vão atacar E simbora Todo mundo tá aí, ó, nas suas posições Ah, cara, sabe da coisa que se dane? Pode atacar flecha Ataca flecha nos caras E aqui, ó, vai começar o primeiro charge Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma Que nem bola de boliche Oh yes, oh yes Sendo que recua Pode recuar Pode recuar que agora vai ser a nossa infantaria Que vai pra cima dos caras Ali meus arqueiros, meus arqueiros estão ali Cara, o Libey Libey pode ir pra cima Nossa, a gente já quebrou a frente ali Nossa, esse aqui tá muito doido Pode ir pra cima Vai todo mundo pra cima Aqui, ó Essa infantaria de reforço aqui Vou mandar eles pra cá Olha aí Não, já que a gente trouxe ali, ó Vamos pegar os arqueiros dos caras Na retaguarda Vai lá Pegar minha tropa de choque E se embora Aqui tá uma mega batalha aqui de front É front line Front line Pode ir E aqui a minha cavalaria Vai destroçar os arqueiros dos caras Se liga, se liga Yes Nossa Nossa Olha isso, velho Cacete Faz mais um charge Na outra frente Vai lá Olha isso, velho É, velho Esse jogo aqui é muito doido Esse jogo aqui é muito doido É, mas eu acabei tendo algumas baixas aqui Nas minhas cavalarias É, vamos ter que recuperar elas depois É, os caras tomaram a frente, basicamente Pode avançar, oxe Pode avançar, hein Tô na cavalaria dos caras que subiu Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir Cadê os meus generais? Meus generais ficaram pra trás, velho É isso aí Vitória Victory Liu Bei é vitorioso mais uma vez Oh, yes Sendo que os inimigos estão por lá Os inimigos estão lá Estão muito longe Já tomamos aqui Fizemos nosso objetivo Vitória incontestável Liu Bei é vitorioso mais uma vez Pois é Muito doido Muito doido, né E o bom do Totooi Isso é as batalhas de campo Centenas Isso aqui é coisa de batalha pequena Porque, né Estamos no começo do jogo Oh, yes Sendo que eu vou ocupar a cidade Porque, né Eu pretendo fazer isso aqui A minha base Vou ocupar a cidade Com um grito de guerra Liu Bei Angaria Apoio para a sua causa Yes Sendo que, né Guerra não é somente batalha Também tem que tratar aqui Dos assuntos internos Peraí, mulher Peraí, mulher Deixa eu ver aqui Nosso objetivo é recrutar Justamente Eu tenho que recrutar Porque, né Tivemos baixas Mas saímos vitoriosos Mas ainda tivemos baixas Temos que recuperar nossas perdas Sendo que eu só posso Convocar exércitos No próximo turno, tá Vamos passar o próximo turno, então Simbora Governar é uma tarefa complexa Logo, um líder sensato Busca conselhos E não deixa o orgulho Falar mais alto Esses provérbios chineses Eles são muito doidos São muito bons também Inclusive, fazendo parênteses aqui Homem Eu comprei A Arte da Guerra O classicão de Santizum E meu amigo A verdade Nesse livro Nesse livro tem verdade Eu recomendo muito você comprar Enfim, vamos lá Temos trabalho a fazer A sorte favorece os vigilantes É muito bom esses provérbios chineses Caramba, muito bom Ok, o jogo aqui pede pra gente recrutar novas tropas, né Ok Deixa eu ver Qual é a composição do meu exército aqui Deixa me ver É, aparentemente Eu abusei um pouquinho da minha cavalaria Aqui, ó Eu perdi muita cavalaria no meu negócio Então, vamos lá Cara, eu vou recrutar duas cavalarias mesmo Vou recrutar dois batalhões aqui Duas milícias de sabre montadas Isso mesmo Sendo que Hum, deixa eu ver Também é bom ter mais infantaria Meus arqueiros Eu só perdi dois arqueiros Nessas duas batalhas aí Provavelmente foi de gripe Então eu vou recrutar também Mais lanceiros Exatamente E cara E o detalhe é que Esse é o primeiro Total War Que eu tô jogando na vida Então Dá um desconto Dá um desconto Você que manja de Total War Me dá um desconto Tô aprendendo também Vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo E aqui, ó Recrutamos aqui Nossas tropas Certo Eu tô com 18 Eu tô mais do que eu precisava É, e agora eu tenho que expandir Minhas operações Eu tenho que controlar Mais três povadas E aí vai E aí vai A campanha dos caras Até restaurar a lei E a ordem Até onde eu posso ir Eu posso ir até Aqui, ó Posso ir pra cima Desse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó É do Império Han Que é um império Que é controlado pelo usurpador lá Então Vamos pra cima do cara Acabamos com a ameaça imediata Dos turbantes amarelos Vamos agora pra cima Do nosso inimigo verdadeiro Que é o usurpador Vamos lá Vixe, pior que o cara aqui, ó O cara entrou na cidade, ó O cara lá e reforçou E aí vai ser uma batalha mais difícil Esse daí Vai ser uma batalha mais difícil Não há duas batalhas idênticas Seja flexível Considere quais táticas usar Exatamente E são mais ou menos equivalentes Aqui os negócios Pera aí, mulher Deixa eu ver aqui o negócio aqui Enfim O cara tá sendo reforçado Por um doido ali, ó Mas a gente ainda tem A superioridade do América Liu Bei não tem medo da batalha Vamos lá Vamos lá Esse aqui vai ser mais complicado Vai ser um desafio maior Mas Liu Bei não tem medo de nada Vamos lá Onde é que tá o inimigo, afinal? Aqui estão os campos floridos Da cidade aqui Pra gente pegar Beleza Enfim Tá aí Tá aí Eu vou posicionar novamente A minha cavalaria No mesmo lugar Junto com os meus generais também Que eles funcionam como uns caras É, fora esse não tem muito que mexer não Pra mim tá bom assim Vamos lá Iniciar a batalha Ah, os caras estão ali, ó Beleza Eu vou selecionar aqui Minhas infantarias Vou mandar eles avançarem Um pouco Não muito Já os meus arqueiros Também vou avançar eles Sendo que vão ficar um pouquinho atrás, né? Já a minha cavalaria Vou botar ela no flanco Aqui Vou botar ela aqui, ó No high ground Vou botar aqui no high ground Ah, inclusive Ah, tem high ground aqui, ó Nossa, mudança de planos Agora que eu vi isso aqui Vou mandar os caras aqui Para o high ground Já dizia Já dizia A arte da guerra Busca o terreno alto Essas são as odds de movimento Pode avançar Pode ir, pode ir Movimentação de tropas Olha, são Legal que nossos caras São amarelos também, né? Pô, é de lascar também Os caras estão parados Por enquanto Eles são de vermelho, ó Eles são do Império Han Contralados pelos caras E tem muito arqueiro ali, hein? Arqueiro é vulneravíssimo Contra a cavalaria Homem Isso aqui Isso sim é jogo de guerra Aqui você tem que saber Muito bem o que você tá fazendo Cara, eu gostaria de saber Qual que é o alcance Ah, o alcance dos caras aqui, ó Os arqueiros é esse aqui Eu tô bem no limite mesmo Arqueiros, venham pra cá Venham pra cá Pensando bem? Eu preciso mover aqui Minha cavalaria, hein? Vou mover eles pra cá, ó Aqui, pra esse outro lado aqui E aí, os caras não vão avançar não? Se não avançar, avança, hein? Houve vontade de mandar pra cima aqui Aí, coisa aqui Sendo que Vamos preparar Movimentações Movimentações Olha aí Tá desafiando Não negociamos com rebeldes Vamos lá Vamos ver o primeiro charge aqui Da nossa cavalaria Nossa, o Liu Bei é muito doido Aqui, ó O cara vai pra frente O primeiro a atacar, ó Liu Bei tá aqui Esse aqui é o Liu Bei Esse é o Liu Bei Vamos ver ele Pode ir Pode ir Toma Olha isso Olha isso Liu Bei passa reto O cara passa reto Olha isso, cara Olha isso Liu Bei é insano Liu Bei é uma lenda Começou aqui, ó Tá rolando Tá rolando as batalhas Pode ir Ataque seus bosses Ataque Pode ir Pode ir Enfim, agora deixa eu só mover aqui minha cavalaria, né Ataque aqui Pode atacar aqui, ó Faz um charge Dessa vez nos arqueiros Homem Arqueiro é elvo fácil pra cavalaria Olha isso Sua postura precisa melhorar Liu Bei é tão incrível que o cara dá conselho pro inimigo Sabe da coisa? Faz mais um charge aqui, ó Aqui por trás, ó Faz um charge por aqui E o Liu Bei mais uma vez, ó Vai pra cima, ó Toma Aí, ó Oh, yes E aqui tá indo Aqui tá indo Beleza, beleza, beleza Mais um passo para a vitória Oh, yes Tá, e aí Velho Virou bagunça aqui, simplesmente Aqui simplesmente virou bagunça Pega aqui esse batalhão aqui de tropas que regrupou Vai pra lá Tá, e como é que tá aí? Cara, nem sei, velho Nem sei o que tá rolando aqui, mas Onde está o inimigo? Não vejo mais o inimigo Todos os inimigos recuaram Mas, e aí? Matamos o cara Vitória Vitória Nossa, acabou a sessão Que merda Ok, eu tive que fazer a batalha inteira de novo Mas, enfim Aqui estamos Aqui estamos nós Climb victory Simbora Vitória decisiva Aí sim Cadê? Vitória decisiva E Liu Bei vejo novamente Tivemos baixas Mas saímos vitoriosos E eu vou fazer a mesma coisa Eu fui de resgate Vou deixar os caras Porque Pra ter recursos Tá, e aqui tá aqui a vila pronta pra ser anexada Porque aquela tropa que eu deveria ter lá É meio que a guarniçã dos caras Dos generais de inimigos Então, enfim Eu poderia pedir pra anexar aqui, né? Hum Mas vou atacar mesmo assim Ou não? Nossa, tem 73 caras vivos aqui Ah, vamos pegar Ah, pensando bem Eu vou delegar Vou delegar essa batalha aqui Vamos ver Vitória decisiva Vitória decisiva Tá aí Pedi 19 caras Ok E eu vou ocupar mais uma vez Eu vou ocupar mais uma vez aqui Sendo que Eu vou encerrar por aqui Porque esse vídeo aqui Era só pra gente mostrar o jogo mesmo Pra gente Não pretendo fazer uma série Com o Liu Bei Ou talvez eu faça mesmo Futuramente Enfim, é isso aí Eu vou encerrar por aqui mesmo O tempo é curto O tempo é curto E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Porque eu pretendo trazer mais desse jogo aqui E é isso aí Valeu, falou E até a próxima E este vídeo foi possível Graças aos membros do canal O Alpha 1 O Kizar O KKBR O Karmatiz KaikTV League of Neds Peter Rafael Porto Luturiano E o Nemesis Aproveita e seja um membro você também